E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do COD Ghosts, bora aí continuar o modo campanha Agora é a missão número 17, eu acho que é 17, de gravou aqui o Loki, agora vamos aí, o caçador de Ghosts, confronte Hork uma última vez Será que é o final? WTF, vamos lá, estamos aqui terminando o jogo, terminando o jogo, jogando o modo campanha no modo durão, que é o modo hard do jogo, beleza? O assassino de Ghosts Looks like Icarus got control of the rods All that's left is Rork, let's go Rork must be in the front of the train Kytak, they're moving on to cargo Kytak L0 Kytak, they're moving on toić Kytak L0 Kytak L0 Kytak L0 Opa, opa Pera aí, nem vi o cara Tá tomando bala Já, mano Ah, não Puta, que merda, velho Já até me tinha dado Um save ali Isso é muito louco Take cover The cargo Presidente, você está em 2 horas! Pegue-se no resíduo! Vamos! Pegue-se no resíduo! Pegue-se! Volta! Que bagunça, velho! Que cenário, né? Difícil achar os caras! Pegue-se no resíduo! Pegue-se no resíduo! Pegue-se no resíduo! Pegue-se no resíduo! O que é isso? Nossa cara, como é que eu vou matar esses helicópteros agora, estou lascado, tem um lugar para me defender aqui, isso, atrás das molas Vai, que demora para carregar essa porra de arma O que é isso? 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 Caramba, essa arma é muito boa. Ela não dá. Ela não tem recuo, cara. Pelo menos parece que não, né? Vou pegar outra arma aqui, porque aquela ali está... Arma com silenciador nessa missão. Sinto muito. Marek, você acolhe? Acolhe, Esh. Nós estamos no finalizando o Rourke. Se você ouvir o Rourke's checkmate, você vai afirmar no provision. Confirme! Dizem o que eu vou fazer, Rourke. Você ouviu, Marek. A checkmate hit this train. Nós não podemos tomar qualquer chance, Logan. Mesmo se nós falamos, Rourke morre. Ok, 3, 2, 1. Marek, 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 Marek. Marek, 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 Marek. Marek, 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 Marek. Marek, Marek, Marek. Marek, 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 Marek. Puta que merda, tá sem munição, né? Pega as balas, pô. Fala sério, né, mano? Não, não. 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 Caramba, não. Não, 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 não.